Bom gente, tem comerciante no bairro Santa Cândida, indignada, porque homens passaram num carro preto, atirando na rua, acabaram atingindo o carro da dona de um bar. Ô Lúcio, uma inocente que pagou pelos tiros de irresponsáveis, é isso acertar o alvo errado? Pois é Paulo, é a possibilidade viu, então a polícia está investigando o que aconteceu hoje à tarde, inclusive quando nossa equipe estava no local, tinha uma equipe da PM lá, também da Polícia Civil, estava investigando esse local, esse mar ali viu Paulo, em questão. Então cogita-se que tem a tráfico de drogas na região e ela, essa proprietária, disse a nossa equipe de reportagem desse automóvel viu gente, olha só, são sete disparos no entorno do veículo, olha o estado que ficou esse automóvel, a gente percebe que não é qualquer arma que acertou esse veículo aí viu, pistola. Agora detalhe, diz ela que o automóvel estava ali e ela, então, teve esse prejuízo sem dever nada. Vamos acompanhar a reportagem, vamos lá. O da Sistiripaque no bairro Santa Cândida, em Curitiba, aqui à frente tem uma cancha de areia, local bastante frequentado por crianças e vários moradores da região. Nós conversamos com várias pessoas que vivem por aqui, ninguém quis dar nenhum tipo de declaração ou gravar entrevista, mas disseram informalmente à equipe da RIC TV Record que na região impera um grande movimento do tráfico de drogas. De acordo com informações da polícia, eram cinco horas da manhã quando um carro preto circulava por esta rua. Os homens que estavam dentro do veículo abriram fogo contra o veículo Siena que estava se acionado naquele local. Foram pelo menos sete disparos de uma pistola. Depois disso, esses homens acabaram fugindo. Fomos até o bar, conversamos com os proprietários e eles disseram à nossa equipe de reportagem que teriam fechado o comércio ontem à noite por volta das dez e meia. Depois disso, houve o ataque já na madrugada. A polícia esteve no local e está investigando o caso. O automóvel ficou nesse estado que você está vendo agora, todo perfurado com vários disparos de arma de fogo. Segundo a dona do bar, o veículo Siena pertence a ela. O automóvel foi retirado do local e já estaria em posse da proprietária. Vocês viram só, aqui em Curitiba, no bairro Santa Cândida, é uma saraivada de tiros e pistola. Antes, nós falamos de Paranaguá, outra saraivada de tiros com metralhadora. Meu Deus do céu, para o ônibus que eu quero descer.